De um certo tempo para cá eu fiquei triste E sinto isso em cada lágrima que cai Que é meu pobre coração que não resiste Esta saudade que eu sinto do meu pai A sua imagem de amor está presente Em minha mente em cada irmão que entra e sai É um pedaço desse homem muito urgente Tudo é motivo de saudade do meu pai Vejo uma mãe entristecida Fingindo que está contente Mas tua alma está ferida E a gente sente a mesma dor que ela sente Desde que o rei deixou o trono é só tristeza E a saudade ficou nossa companheira E cada um que vai sentando em nossa mesa Senti que falta o principal na cabeceira Observando o olhar da irmandade Vejo nos olhos onde o pensamento vai Em nossa casa tudo fala de saudade Desta saudade que sentimos do papai Vejo uma mãe entristecida Fingindo que está contente Mas tua alma está ferida E a gente sente a mesma dor que ela sente Obrigado, meu pai Obrigado, meu pai Obrigado, meu pai Obrigado, meu pai